A CIDADE NO BRASIL Os artistas já vão começar a se apresentar e nós vamos entrar para mostrar um pouquinho para você. Beatriz Bueno e o Emanuel, eles vão apresentar para nós a música Neon, uma composição de Tisley Barbosa. Beatriz Bueno e o Emanuel A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E diz pra eu ficar Mais que promessa é o nome Mais que promessa é o nome O meu ao estar Boa noite a todos Me perdi entre os teus defeitos E já não sei quem que eu sou Aquela mina de sorriso fácil Que por embora não há mais volta Eu me vendi dentro de mim E eu não sei como me libertar Toda tristeza tem o fim E agora eu não vou mais chorar Eu me perdi pelo caminho E agora quando eu vou me encontrar Vem na parede do meu quarto Tente mais uma vez Seja o que deseja E eu vi, e eu vi Me chamaram que você não vai conseguir E eu falei que por assim então Eu segui a minha intuição É meu caminho, é minha opinião Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus E eu vi, e eu vi Na parede do meu quarto Tá escrito bem assim Continuia a sonhar, continuia a sorrir Continuia a dar, continuia a desistir Seja forte Quando a tristeza de olhar você Você vai ver Vai aprender Que no final É só você Amém Amém E eu vi, e eu vi Minhas palavras não vão conseguir E eu falei que por assim então Eu vou seguir a minha intuição É meu caminho, é minha opinião Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus E eu vi, e eu vi E eu vi Na parede do meu quarto Tá escrito assim Continue a sonhar, continue a sorrir Continue a nadar, continue a desistir Seja forte Quando a tempestade Olhar você Você vai ver Vai aprender Que no final É só você É só você Seus olhos castanhos Seus olhos castanhos Quantas vezes pedi pra estar aí Demorou, mas nossa hora chegou Amor, você me fez acreditar Que vagabéns terá pelo amor Seus olhos castanhos Olhando dar pra ver o amor Quantas vezes pedi pra estar aí Demorou, mas nossa hora chegou Amor, você me fez acreditar Que vagabéns terá pelo amor Amor, você me fez acreditar Que vagabéns terá pelo amor Amor, não sou mais alguém Na minha vida, você me amou Amor 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 Quanto faltar pra dizer pra acabar Luzes noturnas Luzes noturnas Terror da boemia Um tiro na sete Fim de semana vai render Me sinto tão jovem Meu coração vai perder Meu coração vai perder Meu coração vai perder D Sua onça É despedida Meu terno Me assosa Alô É melodia trabajar Pulsar Em junho, decadência emoção Meu surto, meu fardo Vou declamar minha paixão E vão dizer que só eu fiz mal Minhas madrugadas são infernais Porque o arco que encarrega Desvio, ouro acerto ao cerco Quanto falta pra dizer que acabou Eu sinto os cortes das mãos que você sangrou Verdades no peito que estás em pedania Eu solto meu laço Retorno à minha vida Retorno à minha vida Retorno à minha vida Retorno à minha vida A sua marca cheia de sonhos O sonho de um recomeço Fundamental, voltado na paz e na dor O sentimento era mais do mesmo E o medo então lhe perguntou Se no meio do ardor do receio Ainda havia jeito Pro que já sonhou Pro que já sonhou O escuro da própria presença Foi negando a incerteza Foi negando a incerteza que vem sem tardar Juntando as peças da própria promessa Partida mil vezes até mal sobrar Fazia o melhor que podia E nem no fundo sabia Nem no fundo sabia se o melhor iria adiantar Fazia pra viver a vida com a garantia de que vai durar Cedo demais Cedo demais Tarde demais Os céus deslizou Soterrado amarrado No meio do estrago Que o presente passado deixou E o sentimento atravessava a pele Mal havia ele No que ali sobrou Ventilado na incoerência Da própria presença E do próprio valor Cedo demais Fazia tanto pra safar Do medo Que acabou se vendo E tarde demais Vitimado O arrependimento De quem viveu morrendo E agora crescido Se viu sem abrigo E sem a virtuosidade No secredo Cedo Condemado A cerca Encaráve Enxergado Do jeito Que enxerga A si mesmo Amém. 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 Coragem, determinação Todo mundo habita na ilusão Sempre aí, todo coração Só fui na minha missão Coragem, determinação Todo mundo habita na ilusão A vida é só espelho do que sempre foi Liberdade e alegria do que virá Ao mundo inteiro desejou só paz e amor É trabalho que um dia não cessará Fecha a porta do meu céu Você não sabe o que eu sou Deixar você entrar em minha vida Te esquecer é muito essa vida Tive um tempo de pensar E o que podemos dizer a vez Aprendi tarde demais A esquecer o ar Me cansei de esperar Tive um tempo de pensar Se eu sou a vontade E o que podemos dizer Tive um tempo de pensar Tive um tempo de pensar Tive um tempo de pensar E o que podemos dizer Eu tive tempo de pensar em tudo o que eu quis dar Aprendi tarde demais a esquecer e se voltar Ficando cheio de esperar por você me amar Eu passei no tiro e me dando sofrer Seu amor me faz a perfeição Ficando cheio de esperar por você me amar Eu passei no tiro e me dando sofrer Seu amor me faz a perfeição Ficando cheio de esperar por você me amar Eu passei no tiro e me dando sofrer Seu amor me faz a perfeição Ficando cheio de esperar por você me amar Eu passei no tiro e me dando sofrer Seu amor me faz a perfeição Eu passei no tiro e me dando sofrer Eu passei no tiro e me dando sofrer